Oi gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um vlog aqui neste canal. Eu estou adorando gravar vlog. Bom dia, agora são 9 horas da manhã, estou com muito frio e estou sem energia em casa, sem luz, né? Mas enfim, hoje resolvi gravar pra vocês porque coisa interessante pra mostrar, né? Como eu tinha dito no outro vlog, eu só vou gravar quando eu tiver alguma coisa legal pra mostrar, senão eu só fico em casa gravando e tal. Enfim, gente, o que eu vou fazer? Estou aqui com essa roupa que eu estou vendo se eu vou com ela ainda porque minha namorada levou todos os moletons e eu estou sem nada. Eu só tenho um que eu usei no outro vídeo e a jaqueta enorme, né? Essa jaqueta é super grande, mas acho que está feio esse look. Enfim, hoje eu virei na C&A, vou no shopping, preciso pegar umas coisas lá. Eu estou com aqueles tipo cartões que tem na C&A, sabe? Cartão de presente, tipo isso, só que online. Eu recebo, assim, de uma marca que eu trabalho, gente, só que eu estou sem internet. O que eu vou fazer? Vou ver se eu consigo ir lá. E a minha operadora não tem sinal aqui. Enfim, eu vou dar um jeito, mas de hoje não passa. Eu tenho que ir lá. Estou aqui com uma lista, uma lista um pouco grande, né? Do que comprar algumas coisas que faltam pra mim. Vocês sabem que eu estou na fase de economizar, mas tem umas coisas que eu preciso comprar hoje. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vlog. Agora eu vou ajeitar o cabelo. Eu estou dormindo de coque porque no último vlog também eu dormi de coque e meu cabelo ficou lindo. Aí eu vou tirar aqui, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que, né, ficou melhor dormindo de coque. Eu vou só dar um jeito nele rapidinho. Meu cabelo está bem volumoso. Eu usei este creme aqui da Seda pra gravar um vídeo lá pro Insta. E é isso, galera. Agora eu vou tomar um cafezinho rápido, que eu não posso demorar muito. E aí eu mostro pra vocês lá no provador, tudo. Ai, no provador, muito blogueira. Gente, estou amando. É isso, aí eu vou mostrar pra vocês o intuito aí na C&A comprar roupa de academia. Só que eu estava esperando um e-mail pra ver se eu ia conseguir uma parceria com a marca de roupas. Porque eu vou fazer uma viagem, né? E aí eu estou meio perdida, galera, por causa da internet. Mas vamos se atualizando aí. Enfim, vou tomar café primeiramente. E é isso. Já estou aqui na C&A. E agora eu estou escolhendo os dentes pra academia que eu falei pra vocês. Eu acho que eu vou ficar com esse. E está com um preço bem forte, né? E aí eu acho que eu vou pegar roupa de academia em outro lugar. E vou pegar algumas roupas pra viagem, que eu não consegui a parceria, né? Segurança contra a covid. Oi, gente. Não sei se eu falei com vocês que eu já estou aqui na C&A, né? Porque a C&A está muito cheia, está com muito barulho. Mas eu já estou no provador, escolhi quatro roupas. O tênis da academia vai. Eu vou comprar roupa de academia em outro lugar. Como eu não consegui a parceria que eu falei com vocês, eu vou escolher a roupa pra viagem. Uma peça só, pelo menos, pra ir, gente. E o resto eu já tenho mesmo. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês as roupinhas aqui que eu escolhi. Bora lá. Primeiro look. Esse vestido. Eu não vou falar ainda o lugar que eu vou, né? Porque é surpresa, mas... O vestidinho. Ai, eu achei lindo, gente. E ele está com um preço bastante ok. E aí, só pra dizer que estou com a roupa nova num lugar diferente pra tirar foto e tudo mais. Ó. Gente, eu amei. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse look. E agora vamos para os próximos. Gente, olha só esse próximo vestido. Eu achei bonito. Diferente, mas aqui estou achando muito estranho. Essa parte de cima. Porque eu não tenho muito peito, né? Que lindo, gente. Gente, olha só esse aqui. Eu acho que eu errei feio, viu? Porque eu estou pensando ainda o que é que eu vou comprar. E aí eu peguei tudo na louca. O último vestido. Olha só, gente. Eu só não gostei porque as costas dele é muito abertas. E eu não uso muito costas abertas, né? Mas eu achei bonito, hein? As mangas assim não combinam muito com o tempo. Porque eu vou para um lugar que é praia, mas está chovendo. Gente, voltei aqui agora com dois vestidos mais de viagem. Mais arrumados do que aquele, né? E aí eu vou vestir aqui os dois pra mostrar pra vocês. E aqui nessa aí eu acho que é só isso. Eu só vou pegar mesmo um sabonete facial. Gente, vocês não estão preparadas pra esse vestido. É algo diferente do que eu já usei. Mas como eu vou fazer uma viagem, num lugar diferente, tirar foto, eu não sei. Olha. Gente, que lindo. O que é que vocês acharam? Nossa Senhora. Chego, gente. Olha isso. Eu achei lindo também. E agora? Olha. 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 Gente, já cheguei. Olha só o tanto de coisa. Vou tomar um banho e mostro pra vocês as coisas que eu tô aqui, né? Com essa cara de derrotada. Mas enfim, tomar banho e volto aqui pra mostrar as coisas pra vocês. Tem coisa até na bolsa. Começou a chover bem na hora que eu cheguei. Amém. Gente, vou começar com a C&A, né? Vocês viram que eu comi no Burger King. Aí eu passei no Sandway pra trazer esse lanche aqui pro meu namorado, barra noivo. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, minha gente. Eu fiquei com os dois últimos do provador que eu mostrei pra vocês lá, né? Que foi o vestido preto e o vestido rosa. Eu fiquei muito na dúvida. Esse vestido rosa eu achei o modelo super blogueira, né? Diferente. E aí, combina super pra o lugar que eu irei. Eu falei pra vocês. E aí eu não vou mostrar aqui, né? Porque vocês já viram lá. No corpo e tudo mais. E aí eu peguei esse tênis aqui de academia. Eu espero que ele seja, porque eu não entendo muito, né? Mas ele é bem, sabe? Confortávelzinho. Dentro também. Aí o númerozinho 37. Pra eu fazer academia. E essas roupas, gente, estavam todas na liquidação lá. Então, eu fui no momento certo. Eu amei. Consegui pegar essas três coisas. Eu peguei aqui também, pra fechar o valor, né? Esse sabonete facial que eu já usei. O meu acabou. Que é anti-acne. Não adianta, gente. Eu tenho que usar um sabonete que é anti-acne pra minha pele. E aí, também, pra fechar o valor, eu tive que pegar esses dois esmaltes aqui. Eles estavam na promoção. Esse daqui, acho que tava de R$24,00. E esse daqui tava pela metade do valor. R$4,00 ou R$3,90. É, R$3,90. Aí eu peguei esses dois aqui da latica. E na C&A foram isso daqui, né? Agora vamos pros próximos aqui, gente. Eu passei na loja que eu trabalhava, né? Ih, a facoleta tem negócio, ó. Passei na lojinha que eu trabalhava e fiquei conversando um tempo com as meninas. E aí, passei lá e comprei o Demaquilante Bifásico, que é o meu terceiro dessa marca aqui, ó. Esse P-Colos é maravilhoso. E pra mim só serve que remei pra prova d'água, gente. Que sai tudo. Ela tava precisando mesmo. Aí eu comprei. Nessa loja aqui, gente, que eu costumo comprar nos produtos de cabelo, Bela Mania. Quem é de lavador, né? Sabe. Eu estava aqui, ó, na Lapa, tá? Aí eu fui no Shopping Piedade, pra quem é de lavador, sabe. E olha só. Na Bela Mania, gente, eu comprei este laque, que é pro penteado de noiva. Eu não sei se eu comentei pra vocês, né? Que eu mesma vou fazer tudo. Aí eu comprei esse laque extra forte. A moça disse que é ótimo pra fazer penteado. Aí eu peguei esses dois esmaltes aqui, também pro casamento. Esse daqui é uma base. Que minha unha do pé tá precisando, gente. É mais pra unha do pé. Da Beauty Color. Deixa eu focar aqui pra vocês lerem. Ó. Óleo de... Com óleo de giração. Prepara e protege as unhas. É pra usar na unha do pé. Que minha unha do pé tá horrível. E essa cor aqui vai ser pra pintar pro casamento. Deixa eu ver o nome. Princesa. Princesinha, né? Transparente. Com o brilho que eu mostrei no outro vlog pra vocês. De esmaltes que eu tinha comprado. Da Risqué, né? Aí eu peguei esse creme aqui. Da Dabelly. Que eu já usei ele. E sou apaixonada. O problema é que o pote é pequeno, acaba rápido. Mas ele define demais os cachos. E peguei esses Iamasterol aqui. Aqui, gente. Ainda tem da farmácia. Aqui foi a minha batata frita. Do Burger King. Que eu não comi. Eu pedi dois hambúrgueres, gente. Tava horrível. Não sei o que aconteceu com os lanches da Burger King. Não, né? Pelo menos de mim. Aí foi dois hambúrgueres. Bacon. Que o bacon tava ruim. E a batata com o restre, né? Eu peguei essa saboneteira aqui. Que meu namorado tava precisando. Eu lembrei, comprei. Esse sabonete de Johnson. Que é pra tirar a maquiagem. Quando eu faço pra não usar aquele anti-acne. Sempre eu uso esse daqui. E comprei um disco de algodão. Né? Básico mesmo. Ó. Agora aqui, gente. Deixa eu ver o que que é isso. Eu nem lembro mais. Ó. Eu peguei o top de academia. Só faltou a camisa de cima, né? Porque eu não vou só de top pra academia. Mas eu vou ver se na hora eu não tenho alguma regata que eu não achei. E eu não queria rodar muito. Eu já tenho até um top aí, mas eu comprei esse. E... Que cordinha é esse aqui? Meu Deus. Socorro. E peguei também a calça, gente. O material dela é bem bom. Eu não comprei na C&A porque eu preferi pegar esse daqui que tava mais barato, né? Tem esse detalhezinho aqui. E tal. E aí... Esse daqui eu lembrei o que que é. Entrei numa lojinha de acessórios que eu queria até achar pro casamento. Mas eu não achei. Mas eu vou voltar lá na quinta-feira com minha mãe pra ver se eu encontro o arranjo do casamento. Aí eu só comprei Missy. Porque vai usar muito no penteado, né? Comprei vários aqui. E os elásticos que vocês sabem que eu faço penteado pro Instagram. Tava de dois reais. Peguei. Esse foi três, eu acho. Preto e branco. Eu queria só o branco, mas não tinha. Aí eu peguei esse, gente. E foi isso, né? Acho que eu não esqueci de... Foi isso as coisas. Eu acho que eu não esqueci de mostrar nada a vocês. Comprei essas coisinhas, assim. Que eu tava realmente precisando. Tipo, o sabonete facial. O da Johnson também eu tava precisando. O algodão. Era pra eu ter comprado o algodão normal. Mas aí eu só peguei esse. Depois eu pego. Porque eu falei pra vocês que hoje estou economizando real, né? E é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui pra quem não assistiu o último vlog, né? O esmalte de noiva que eu comprei. Esse daqui, ó. Da Risqué. Que ele é... Que eu... Efeito... Que ele é esmalte efeito mate. Só que é cintilante. Muito legal. E aí eu vou testar os esmaltes. Eu vou fazer vídeo sobre casamento ainda aqui com vocês. Sobre penteado, maquiagem. Tudo. Eu vou fazer tudo. Porque vocês sabem que eu sou tudo, né? Faço tudo. Maquiadora, penteado. É tudo. E aí eu tô vendo algumas inspirações pra poder gravar e ver algumas opções. E vocês também me ajudarem, né? O que é que fica legal e o que é que não fica. Mas enfim, galera. É isso. Agora eu vou comer o quê? Minha batata. Tá ali. E vou dar uma descansada, arrumar as coisas e tals. E é isso. Sobre a viagem que eu falei pra vocês, gente. É de lua de mel, né? Vocês sabem. A gente vai pra um lugar e legal. Não vou falar como eu disse. Mas eu pretendo gravar vlog pra vocês também. Tirar várias fotos. E é isso, galera. Acompanha aí. Eu acho que tá pra chegar um recebido hoje aqui em casa. Só mais tarde que meu... Eu... Só mais tarde porque meu pai que traz pra mim, né? Lá do trabalho dele. Que chega mais rápido. Eu botei o interesse do trabalho dele. Enfim. É isso. Gente, atualizações aqui do vlog, né? Estou comendo batatinha. Agora eu vou fazer uma live. Já tô aqui com a ring light. Fazer a live do meu Instagram. Só pra atualizar vocês mesmo. Aproveita e me segue lá. Que eu tô fazendo várias lives. O Instagram tá monetizando lives. Então, estou dentro. Em tudo que tem monetização, eu tô dentro. Mas, enfim, gente. É isso. Não vou almoçar. Meu almoço vai ser o lanche de meio dia. E é isso. Agora parte o live. Que eu vou mostrar as coisas que eu comprei hoje também na live. Menos da C&A que eu falei pro pessoal. Que eu vou deixar pra mostrar aqui no vlog pra vocês, né? No caso. Enfim. Vou lá. Oi, gente. Bom dia. Acabei de acordar, lavar meu rosto com o sabonete da Tracta. Que eu comprei ontem. E eu lavo meu rosto com essa escovinha aqui. Que eu comprei na Avon, tá? Agora eu não sei se vende mais. Mas, pra mim, é a melhor, gente. Já comprei outras. Mas essa daqui, eu amo. Mas, enfim. Ontem eu não mostrei muito, gente. Porque eu fiz a live, como eu falei pra vocês. Aí depois eu fui deitar um pouco. Eu tava cansada. Aí meu namorado veio hoje. Ficou aqui comigo. Depois foi embora, né? E foi isso. Eu dormi. Não tinha nada que mostrar. Não gravei. Aí tô aqui. Começou a chover agora. E eu tenho que lavar o cabelo hoje. Vocês estão vendo que tá ridículo. Tenho que gravar um vídeo sobre cabelo. Aqui pro YouTube mesmo. E gravar um challenge. Aí primeiro eu vou lavar o cabelo. Depois o vídeo com o cabelo já finalizado. Ou não. Porque às vezes eu aproveito a maquiagem de um vídeo, sabe? Do challenge. Aí eu vou gravar o challenge primeiro. Finalizar. Challenge. E depois o vídeo pro canal. E o vídeo pro canal é sobre informações aí de cabelo. Que eu quero gravar pra vocês. E aí eu vou anotar na minha agenda primeiro. Tomar um café agora, né? Comer pão e café. Minha mãe já fez o café. E agora vou preparar meu pão. Gente, tcharam! Já finalizei cabelo. Já gravei vídeo pro Instagram. E eu falei que gravar challenge hoje acabou que não vai dar, né? Porque eu fiz esse penteado. Gravei dois vídeos pro Instagram. Hidratação e penteado barra finalização. E aí pro challenge que eu quero fazer. Esse penteado não combina. Então tem que deixar pra amanhã pra fazer o challenge. O challenge. E é isso. Agora o que é que eu vou fazer, gente? Enfim, gente. Como eu estava falando, né? Que meu tripé de merda, né? Não deixou. Hoje eu vou fazer meu primeiro pedido na Shopee. Eu vou só separar os pedidos hoje. E aí eu tenho que separar até sexta-feira. Separar não. Enviar pro correio até sexta-feira. Na verdade eu tenho que ir amanhã. Pra caso, eu acho que se enviar no mesmo dia pode dar algum erro. Alguma coisa, né? Que já aconteceu comigo assim. Como compradora mesmo. Mas enfim. Vou mostrar aqui pra vocês. Meu primeiro envio. Pra quem não sabe. Eu tenho uma loja de maquiagem, né? E aí os produtos estão na Shopee. Porque o frete é grátis por lá. Vou deixar marcado aí na tela. Se vocês quiserem conhecer, né? Mas enfim. Primeira vez que eu vou fazer o pedido assim pelos correios. Eu tô muito empolgada, tá? E é isso, gente. Eu vou pegar os produtos. Eu vendi dois produtos. É paleta de sobrancelha. E uma paleta três em um. Que só tem uma, gente. Eu tenho até que tirar a quantidade na Shopee. Porque eu vendi muito aqui onde eu moro. Mas enfim. Vamos lá. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá, né? Os produtos que eu vendi na Shopee foi essa paleta aqui, ó. Que fez um sucesso. Essa paleta é muito boa. Já mostrei a vocês aqui no canal, né? Fazendo vídeo de maquiagem. E essa paletinha aqui da Febella. Que é tipo Ruby Rose pra sobrancelha. Tá? Inclusive eu tô pensando em pegar uma pra mim, gente. Aí, ó. Produtinho tudo lacradinho. Eita. Produtinho tudo lacradinho. E aí o que eu vou fazer? Eu tô aqui com os mimos, né? Que é duas balinhas que eu boto personalizada. E essa chuchinha aqui, gente. Que é essas squanches aqui. Que é ótimo pro cabelo cacheado. Liso também, também serve. E aí... É... Eu boto nesse saquinho aqui, bonitinho. Tá vendo? É o saquinho que eu faço os envios, né? Pro correio. É... A gente tira esse selo e ele fixa muito bem. Não tem como abrir, entendeu? Eu vou colocar aqui só pra demonstrar mesmo. Mas eu vou levar tudo desmontado. Porque pra... Porque pra colocar os papéis tem que tá liso. Entendeu? Não... Se eu colocar os produtos dentro e depois colar a etiqueta, vai ficar ruim. Então eu vou só colocar aqui pra deixar guardado. Que amanhã eu vou colocar a etiqueta tudo certinho, ó. E deu... E deu super bem, viu, gente? Gente... Amei. Ó como ficou fofinho. Amei. Exatamente isso, né, gente? Eu mostrei pra vocês. Não vou guardar tudo aqui certinho. Porque ainda tem que prevenir a etiqueta com o endereço da cliente e tudo mais. Enfim, gente. É isso. Tá? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Até porque eu ainda tenho que gravar mais um vídeo aqui pro YouTube mesmo. Sobre cabelo. Já anotei tudo. Olha o tanto de dica, minha querida. Eu acho que esse vídeo já vai ter saído, né? O vídeo que eu vou gravar agora. Então vocês já devem ter assistido. Que é vídeo sobre crescimento capilar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Mostrei um pouquinho aí que eu fiz no meu dia de ontem e de hoje. Hoje o que teve de diferente foi esses pedidos aqui da Shopee. Mas de resto eu passei há um dia inteiro praticamente gravando o vídeo. Que é o que eu amo fazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Comenta aí embaixo. Dá dicas também, né? Do que eu devo melhorar. Porque vocês sabem que eu tô começando agora nesse mundo de vlogueira. Falei lá no meu Instagram que agora eu sou vlogueira. Entendeu? Mas enfim, gente. Me segue no Instagram. Segue a minha loja também. Que tem produtos novos aí de pele. Isso. Um super beijo, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.